No esporte, na guerra e na vida profissional, nunca deixe de tentar. Foi com essa premissa que Michael Jordan se tornou o melhor jogador de basquete de todos os tempos, ganhando todos os títulos possíveis com o Chicago Bulls e fazendo a NBA se tornar a maior marca esportiva do mundo. Suas experiências transcendem o mundo esportivo e suas lições são úteis em diversas áreas da vida. Já imaginou se o próprio Jordan compartilhasse com você todas as lições que ele aprendeu ao longo de sua vida para chegar ao topo? Meu nome é JP Lucas e em um episódio de hoje vamos tornar esse sonho possível. Inspirável no livro de autoria de Michael Jordan, Nunca Deixe de Tentar, vamos te ensinar as seis lições que Jordan praticou para se tornar o melhor do mundo no seu esporte. Com o sucesso, não existe nenhuma mágica. Apenas com muito esforço, dedicação e perseverança, você consegue chegar ao seu objetivo. E é isso que explica Michael Jordan no seu livro. Vamos para a primeira lição. Lição número 1 Um passo de cada vez. Não consigo imaginar nenhuma outra maneira de realizar algo. No segundo ano do colégio, Jordan foi cortado do time da escola. E motivado a nunca mais sentir aquele gosto amargo na boca, ele estabeleceu como principal objetivo conquistar sua vaga no time principal. E nesse propósito ele focou em todo o verão. Enquanto me exercitava e aprimorava o meu jogo, era só nisso que eu pensava. Palavras de Jordan. E de volta às aulas, com 10 centímetros a mais, Jordan não só se tornou membro do time, mas a estrela daquela equipe. Jordan sempre fixou metas de curto prazo. E cada uma dessas metas o levou à etapa seguinte. Quando foi cortado o time da escola, seu objetivo não era se tornar o melhor jogador do mundo, mas se entreinar o bastante para se tornar membro do time. E após conseguir esse objetivo, seu próximo passo era ser o melhor da equipe. Ele sabia exatamente onde queria chegar, mantinha o foco naquela direção à medida que alcançava. E suas metas e resultados iam somando. E ele ganhava confiança a cada conquista. Jordan sempre aconselhou a dar pequenos passos. Se você deseja ser médico, mas só tira nota 5 em biologia, a primeira coisa que deve fazer é tirar 7, para então tirar 10. Tenha pequenos passos, assim conseguirá conquistar seus objetivos. Lição número 2 O medo é uma ilusão Eu errei mais de 9 mil arremessos na minha carreira. Perdi quase 300 jogos. Em 26 oportunidades, confiar em mim para fazer o arremesso da vitória e eu errei. Eu falei muitas e muitas vezes na minha vida. E é por isso que tenho sucesso. Palavras de Jordan Para Jordan, o fracasso sempre o levou a tentar com mais entusiasmo na vez seguinte. Ele sempre buscou em cada fracasso combustível para uma nova tentativa. O medo de fracassar muitas vezes paralisa as pessoas. Por isso, o conselho sempre é Pense positivo. Se no momento de um arremesso, Jordan imaginasse as milhares de pessoas que o assistem, certamente nunca acertaria. Nesses momentos, ele pensava em infinitas cestas que já tinha feito com os mesmos movimentos e usando as mesmas técnicas. Jordan nos apresenta uma ferramenta muito eficaz para controlar nossas emoções. Entre elas, o medo. Nos momentos de grande extensão, devemos nos concentrar na execução, evitando pensar sobre as consequências dos resultados. Lição número 3 Sem o respaldo do desempenho e do trabalho, as palavras não significam nada. Para Jordan, ninguém se torna um líder por ser o melhor jogador do time ou o mais inteligente da turma. Para ele, você deve conquistar o respeito de quem está ao seu redor por meio de suas ações. É preciso agir de maneira correta. As pessoas que estão em sua volta precisam saber o que esperar de você. Você pode dizer o que quiser, mas se as suas palavras não estiverem respaldadas por desempenho e trabalho duro, o discurso não significa nada. Palavras de Jordan E é por isso que mesmo com algumas pequenas contusões, ele insistia em jogar. Jordan queria que as pessoas soubessem que pelo seu esforço, ele merecia o título de melhor jogador. Ele queria que compreendesse que o sucesso dele não era por acaso. Sem o respaldo do desempenho e do trabalho duro, as palavras não significam nada. E essa foi a parte 1 de nossos vídeos sobre os conselhos de Michael Jordan. Caso vocês queiram a segunda parte, comenta aqui pra gente e peça. Também não se esqueça de curtir o vídeo, compartilhar e seguir nosso canal, ok? Não se esqueça de curtir o vídeo, mas não se esqueça de curtir o vídeo.